Bem-vindos à aula 8 do nosso curso gratuito para criar a vida dos seus sonhos. Na aula de hoje eu vou dar 5 dicas do que fazer quando os desafios começarem a surgir durante a sua jornada. Então, como eu já falei para vocês em uma aula passada, é inevitável que surjam desafios na sua vida. Isso faz parte. Se você está trabalhando para criar a vida dos seus sonhos e para realizar as suas metas, é natural que apareçam desafios para você. Então, quero compartilhar com vocês 5 insights sobre o que fazer quando você se deparar com um desafio. A primeira coisa e a mais importante. Não importa o que aconteça, apenas continue fazendo. Nunca pare de trabalhar no seu projeto. Se aparecer alguma situação muito extrema que você precisa talvez desacelerar um pouco, ou talvez adaptar a sua rota, fazer um novo plano, Você pode adaptar, você pode mudar a frequência com que você está se dedicando ao seu projeto, ao seu sonho, mas não importa o que aconteça, apenas não pare. Não pare. Você precisa se manter em movimento. Lembre-se que você só vai falhar se você desistir. Então, não desista nunca. O segundo insight é, lembre-se que não existem erros, apenas lições. Essas lições vão te tornar uma pessoa mais experiente e mais forte. Se você cometer um erro, tudo bem, isso faz parte da vida. Não seja tão duro com você mesmo. Reflita sobre esse erro, veja o que você aprendeu com ele, pense em como você pode evitar disso acontecer de novo, e segue o baile, continua com a sua vida, continua fazendo o que você tem que fazer. Lembre-se que se você não assumir alguns riscos, você provavelmente não vai conseguir ir muito longe. E a parte de assumir riscos, às vezes errar, mas muitas vezes você também vai acertar. Então, não tenha medo de errar. Terceira dica é, continue se avaliando e vendo sempre como você pode melhorar. Existe uma frase que diz que insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa várias e várias vezes, e esperar ter resultados diferentes. Se você não está chegando onde você quer, pare para refletir sobre as suas ações. Pense em como você pode traçar um plano diferente. Não é só trabalhar duro em direção ao que você quer, mas sim trabalhar de forma inteligente. Pode ser que existam maneiras mais fáceis de você chegar aonde você quer. Então continue sempre se autoavaliando. E pensando, será que eu poderia estar fazendo de uma forma diferente para otimizar meu tempo e a minha energia, para chegar mais perto do meu objetivo? A quarta lição é sobre amor próprio. A gente já falou isso lá nas primeiras aulas. Então, lembre-se que se algo sair fora do planejado, não seja tão duro com você mesmo. Perceba quais são as palavras que você está usando com você mesmo. É muito comum a gente cometer um erro e falar, Ai, mas eu sou muito burra mesmo. Ai, mas eu não faço nada direito. Nesses momentos, eu quero que você pense na seguinte situação. Se você estivesse falando com uma amiga ou com um amigo, você falaria desse jeito, com essas palavras? Provavelmente não. Então, por que você está falando assim com você mesmo? E o quinto insight é uma coisa muito importante, que é você parar de se comparar com as pessoas ao seu redor. A única pessoa com quem você tem que se comparar é você mesmo no seu passado. Para você ver o quanto você já batalhou, o quanto você já evoluiu para chegar onde você chegou hoje. A sua jornada é única e nunca vai ser igual a das pessoas ao seu redor. Se você tem alguém que está vivendo aquilo que você deseja, que você admira essa pessoa, ou talvez até sinta um pouquinho de inveja dessa pessoa, olha para a vida dessa pessoa e pensa, o que exatamente da vida dela eu gostaria de ter na minha vida também? Qual foi o caminho que ela tomou para ela chegar onde ela chegou? Observe a vida dela com um olhar curioso, com um olhar de quem quer aprender. Ao invés de fazer disso uma comparação, faça disso uma experiência, onde você pode aprender com as ações que essa pessoa tomou e trazer essas lições e aplicar na sua própria vida. Então esses foram os 5 insights que eu queria compartilhar com vocês sobre o que fazer quando você se deparar com um desafio. E na próxima aula a gente vai falar sobre criar hábitos saudáveis e manter um equilíbrio. Para você também não pirar enquanto você estiver construindo a sua vida dos sonhos. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer insight, lembra de deixar aqui nos comentários, porque a última aula vai ser de perguntas e respostas. E também participar do nosso grupo fechado de alunos lá no Facebook. O link está aqui embaixo para você acessar. Nos vemos na próxima aula. Um beijo! E aí E aí E aí E aí